Fala aí moçada, tudo tranquilo? Aqui quem fala com vocês é o Julian, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Uou aqui no canal E como tá virando de costume, hoje é terça-feira, a gente vai fazer um vídeo abrindo nossos baús, né? Como eu falei pra vocês nos outros vídeos, eu não consigo abrir ao meio-dia, eu trabalho até as 6 horas da tarde Então eu chego em casa e a gente já vem gravar esse vídeo correndinho pra vocês verem a sorte que a gente vai ter E nessa semana a gente vai ter um boneco novo, que é o Creatina, eu fiz uma pedrinha mais dois nele pra poder abrir com vocês Aproveitando que muita gente me perguntou onde que é o baú da aliança, então eu vou poder mostrar pra vocês nesse vídeo aqui Graças a esse boneco, o Major no Pay, então, basicamente ele tá lá sem capa, sem nada A gente upou a capa do Druid, ele tá quase 400 de level, ou 400... não, acho que ele já passou de 400 de level A gente vai ver agora todas as informações, mas antes, mano, outra pergunta que vocês têm me feito muito É que... é... que fator que eu tenho que me indica, é... o que que eu devo seguir em um personagem Qual o caminho certo que eu devo fazer nas essências, qual corrupção eu devo colocar E eu vivo falando pro pessoal nos comentários Galera, usa o site do Raider You Eu deixei ele aberto aqui no canto, mano, até saiu a musiquinha, agora eu posso falar um pouquinho mais baixo Mas eu deixei, joga no Google Raider You, entra no primeiro site lá e você vai ter aqui o... todas as estatísticas, né? O que que eu faço quando eu quero saber, por exemplo, o meu Druida, qual que é o... as melhores talentos, essências e corrupções pro meu Druida... Benance não, né? No caso, o Healer Eu venho aqui, ó, eu desço um pouquinho, tá vendo? Ó, Topic Mythic DPS, Topic Mythic Healers e Topic Mythic Tanks Se você for só um pouco, tem um pouquinho, tem coisa de raid também, eu só não sei onde que tá Porque eu nunca procurei aqui, ó, Top Guia de Nayalota Tem um monte de coisa pra gente poder procurar, vocês podem vir nos filtros aqui em cima também e dar uma brincada Comunidade, os Helms, essas coisas, era tudo Aqui, ó, Raids, você pode ver as coisas das Raids Mas o específico que a gente vai falar nesse vídeo aqui é a respeito de Mythicas, porque é o que a gente mais tem feito Então, eu clico aqui no Leaderboards e aí eu procuro aqui, ó, eu posso vir por filtro, cara E colocar aqui, ó, Druida, vamos achar o Druidinha Cadê o Druida? Aqui, ó, Druida E aí eu vou colocar Healers E aí eu vou clicando nos caras que são os melhores do mundo, né, velho? Os malucos que jogam muito Por exemplo, se eu clicar nesse primeiro aqui, ele vai ter todas as informações dele aqui, ó Os itens que ele tá utilizando Se você passar o mouse no item, você vai ver os encantamentos, tá vendo? 50 de versatilidade nesse item aqui, mais 50 de versatilidade Já vê que versatilidade é muito bom pro Druida Healer Então, tá vendo, ó, corrupção A corrupção que ele tá usando aqui aumenta a versatilidade Então, basicamente, ele tá colocando o Druida Healer full versa Ó, da Haste versatilidade, os itens é muita versatilidade que ele usa Vamos ver aqui o... as corrupções As corrupções todas aumentam Haste Não, todas não, perdão Algumas aumentam versatilidade, mas... e outras aumentam Haste São as duas únicas corrupções que eles utilizam E aí você pode ver aqui as questões dos talentos que ele tá utilizando, né Você pode dar uma fuçada aí Se você não gostou muito do jeito que esse cara joga Você quer tentar uma opção diferente Você volta lá no ranking, escolhe mais um aqui pra baixo E aí você vai fazendo os testes Mas todos eles são caras confiáveis, né A galera que tá fazendo o jogo fluir de uma maneira correta Manos, fica essa dica pra vocês aí Pra quem tá muito perdido no game E vamos começar a abrir nossos baús aqui, então Lembrando que a gente vai ver o primeiro da Aliança Porque é o único personagem meu que tá num servidor diferente Ele tá no servidor Nemesis E a gente vai colocar... não, vai deixar ele aqui Porque a gente vai jogar com a galera da Ali também um pouco Mandar um salve aí pro pessoal da Aliança Manos, obrigado por assistirem o canal Mesmo eu jogando mais na Horda Vocês fazem a diferença aqui, pode ter certeza E... é isso, mano O que eu gosto de ver no WoW Não é a galera defender só uma facção ou outra Eu gosto muito de ver a galera interagindo Mesmo que tenham opiniões diferentes com relação a facções Ó Começou a caminhada temporal, né De Draenor Você pode vir pegar a questzinha aqui Só lembrando vocês Vocês podem vir pegar a quest dos baús de caminhada temporal Vai vir o item 445 pra vocês Pode pegar isso aqui e fazer sem medo No caso do Druida eu vou fazer Porque eu tô 419 419 não tá ruim, não Vamos pegar aqui a nossa forma de viagem E, mano, o baú Vocês podem entrar por aqui e descer a escadinha Ou vocês podem dar uma volta Nossa, tá até travando aqui, velho Tá até dando uma travadinha Porque tá muito cheia A galera tá todo mundo querendo abrir baú Vocês vêm aqui e abrem aqui, ó Basicamente, eu fiz um vídeo com o Druida pra vocês essa semana Meus itens são esses aqui Caso vocês tenham alguma dúvida O Adon que mostra o item level por fora assim Chama Oi Level Então vocês podem dar uma procurada aí Facilita bem a visualização, né E com relação à Mítica, mano Eu fiz uma mais 2 Porque eu queria ver Como que ele ia se comportar Uma mais 2 já foi um pouquinho difícil de curar Mas é porque minhas armas estão bem ruins Então se a gente tiver a sorte de pegar uma arma aqui Alguma coisa Vai ser bom O Cesar tá mandando um salve ali pra nós Cesar, já que eu te respondo Que estamos no meio da gravação do vídeo de baús Vamos abrir aqui, mano Arminha Se vier arminha 440 Dream do Dream Se não vier Não tem importância Semana que vem a gente Então, ah Vem um anel, ó Um anel com corrupção Ganha ritual do caos Concedendo as suas feitiças Habilidades A chance de aumentar todos os atributos Não é o ideal, né Como a gente viu no site do Rider Yo Se a gente vier aqui no site do Rider Yo E dar uma olhada O cara recomenda Versátil e Expediente Então as Azeritas também estão aqui Caso vocês procurem pra saber Qual que são as melhores Azeritas Os poderes Os traits da Azerita, né E que você coloca no set Tá tudo aqui, mano Tá tudo aqui Tá tudo mastigadinho Só pra gente poder utilizar Mas é o item 440 E o meu tá 370 Eu vou equipar? Lógico, né Deixa eu Já vai equipar automaticamente O addon que fica Essa setinha verde Chama Pão 25 de corrupção Dá pra tancar, velho 25 de corrupção é de boa Se eu não tivesse feito a capa Na live com vocês Eu não conseguiria equipar esse item Mas como é um negócio que Não sei Eu posso deixar Como eu não tenho nada melhor E eu tô com menos de 40 de corrupção Eu vou deixar, tá? Então aumentou nosso item level Graças a Deus A nossa cura agora vai ficar um pouquinho melhor Uhul E vamos ver quanto que a gente tá de moeda 10 É como a gente fez um A2, né Veio um A10 de resíduo titânico Conforme você vai fazendo Mais e mais e mais e mais É... Míticas, né Conforme você for aumentando o nível Você vai dropando mais resíduo no baú Que você pode ir no NPC E trocar por uma parte de 7, 4, 6, 5 E futuramente por uma 480, tá? Eu já falei isso nos outros vídeos pra vocês Aqui é só complementando a informação Eu tenho que ser rápido, mano Porque esse vídeo aqui Ele tem que sair voando Ele tem que sair da minha mão aqui Bombando E eu, mesmo assim Eu vou tentar falar O máximo de coisas possíveis pra vocês Tudo que eu puder informar De conteúdo Pra gente vai aproveitando Enquanto eu tô vendo Testando a minha sorte, né Com vocês aqui ao vivasso Eu vou informando tudo que eu sei Mano, transfere meu guerreiro pro A2 Agora só sobrou o Hug lá Mas o Hug eu não jogo Então eu tô satisfeito Tô satisfeito com meus personagens aqui Vou terminar de upar esses logo, logo, né E aí a gente vai ver como é que vai ficar Mas aqui tá em ordem dos que eu tô mais gostando de jogar O Paladino, né Porque é o mais forte Teoricamente é o que eu tenho mais que jogar Mas confesso pra vocês que o Xamanzinho também é gostoso Mano, todos são Todos são muito bons de jogar Aí a gente vai abrir na ordem de baixo pra cima Começando pelo nosso Xamã Que eu fiz uma mais 8 com ele Se eu não me engano Vou logar aqui A gente já vai dar um bizu Mudei o transmog um pouquinho Porque eu tava cansado daquele transmog Que é mais pra caçador, né Então eu coloquei aquele setzinho Que a gente pega lá no baluarte Se eu não me engano é no baluarte normal Não sei Vocês podem entrar lá na parte de roupas E dar um bizu da onde que é aquele set Vamos só pegar o nosso baú Tem um pedido de amizade aqui Já vamos aceitar Um salve pro Gplays Obrigado por me adicionar aí, meu mano Sejam bem-vindos à comunidade Obrigado por assistir os vídeos Meus queridos, estamos assim 450 de item level A gente vai pegar um baú Que é baú 8 Vai vir um item 460 Se a gente pegar essa calça 430 aqui Mano, se a gente pegar e substituir qualquer coisa 430 a gente tá bem Mas se a gente pegar uma arma 470 É o sonho de consumo Estamos com 28 de corrupção Provavelmente se vier uma coisa muito corrompida A gente vai ter que passar E como é uma mais 8 Pode ser que venha coisa boa, mano Pode ser que venha coisa boa Torçam aí por mim, vamos ver Vem uma peito Não, o que que é isso aqui? Ah, mais 10 só Não foi tão bom 800 de moedinha Pra gente gastar na madre A pedra que veio pra nós Vai ser uma Ferro velho 7 Pra gente fazer Ferro velho é gostoso Essa semana tá mais tranquilo De fazer pedras Semana passada tava meio complicado Causa equante, velho Mente afiada Suas habilidades a gente já aumentaram E trazendo... Olha, mente afiada Era bom pra porra E causa equante Suas habilidades... Eu só tô pegando causa equante, parece? No causa equante Quando é acumulado Causa equante pode se desintegrar Causando dano de sombra Equivalente a... Me falaram Quando eu coloquei isso aqui no paladino Que era a pior corrupção que tinha no jogo Mas Pra subir 10 de item level Olha, vai aumentar Esse item aumenta a maestria e aceleração Então basicamente são os mesmos atributos Do item anterior Mas só que mudou a corrupção Então Vai ser útil, cara Vai ser útil Vamos ver se a gente extrapolou 48 48 de corrupção já começa a ficar meio ruim Então Vem o Homem do saco lá Como diz o Jiraya Vem o Capiruto Vem o Não sei mais apelidos pra dar pra ele Mas a gente vai ter que tirar alguma coisa, cara E o que vai ser? Esse aqui eu não posso tirar Porque isso aqui é bom pra caramba, né? Isso aqui era bom pro druida Se eu pegasse essa aqui pro druida Ia ser excelente Mas pro xamã também é bom Porque versatilidade aumenta o dano e a cura realizada, véi É muita coisa Então Vamos ver aqui o que a gente vai lá remover Ah, vai acabar sendo esse causecoante mesmo, cara Tem outro item Não, são só dois itens com corrupção Só que Como são corrupção em mais altas Minha capa tá level 3 ainda Então acaba que dá Fica ruim, ó São oito níveis que eu teria que abaixar O causecoante Lógico que eu vou deixar o vitalidade, né? Lógico que eu vou deixar o vitalidade E é isso A gente começou a ficar bem corrompido Eu vou fazer Eu vou fazer nesse personagem aqui Só caso ainda tenha alguém que tenha dúvida De saber como é que tira a corrupção do item, manos Pra quem já sabe como é que faz E não quer assistir É só pular aí uns dois minutinhos pra frente Que a gente já vai pro próximo personagem Nosso xamã Eu não gra... Eu acho que eu gravei... Gravei Gravei a mítica do xamã que eu fiz Essa mais oita aqui Ela tá gravada Foi muito engraçado, velho Porque eu fiz com o Brino E uns moleques Salve... Como é que é? Tracknoia Salve, mano Agora não Então eu gravo o vídeo Daqui a pouco E eu fiz com o Brino E a galerinha do Discord lá E ficou muito engraçado Cara, é o vídeo de Prist Que vai sair amanhã ao meio-dia Já tá gravado, programado Tudo bonitinho Então eu conto com vocês lá no canal Pra assistir Na hora do almoço, né? Vamos só comprar na Madre aqui E remover Nível de contaminação Eu tenho o item corrompido pra remover Aí a gente vem e seleciona aqui, ó A vitalidade supervivente A gente vai deixar Vou tirar o Causequant Tá safe A gente já baixou a corrupção pra 13 de novo Não tem perigo nenhum Da gente morrer pra corrupção mais Agora ficou bom E o nosso item level foi pra quanto? Continuou 450 Não mudou nada Mas tá bom Não, 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 não Ah, cliquei em sair do jogo, velho N-A N-A Streamer, hein? Barra Youtuber Vamos abrir de novo aqui É bom que Já vai entrar direto na tela de personagens Caraca, velho Que fita Vou carregar um pouquinho aqui Bom que tá no SSD Diana Vol Deca Durateston 42 de braço no carro Batendo som Vamos abrir o Guerreirão agora E ver como é que vai ser O Guerreiro é o que a gente fez Uma mais 10 Agora os próximos eu fiz 10 10 e 12 Eu acho O Paladino acho que foi uma 12 Que eu fiz essa semana Guerreiro Foi o vídeo que eu postei pra vocês Do 160k Mas em nenhum momento eu falei Que o 160k Era a todo momento constante A galera falou que eu tava enganando Na Thumb Mas eu não estava, mano Em algum momento lá Eu bati o 160k E vocês estão ligados disso Mas a gente vai bater Se encontrar aqui um dia Shadowlands Até o final da expansão De Shadowlands A gente vai ter um monstro Vamos só esperar carregar aqui Não sei porque Ele não tá carregando Houston, we have a problem Será que travou? Será que é porque Estamos em vídeo? Uh! Que susto! Ah, não É porque eu transferi O personagem, mano Eu transferi Aí Nossa O IO dele deve ter zoado Acho que ele deve estar até sem IO Quando você transfere o personagem Ele dá uma zoadinha Demora pra ele pegar o IO novamente Tô sem IO, cara Ah, não Calma 443 É esse? Não Ah, ele descoisou minha tela Tudo Ficou bom pra caramba Mas como o intuito não é arrumar nessa aqui Eu vou deixar pra arrumar depois Eu transferi ele ontem à noite Depois que eu tinha feito a mítica Quem falou que o meu transformador tá feio Não tá nada Tá bonito 464 A gente vai pegar o item 465 Nesse baú A nossa mítica foi uma 10 Uma terra podre 10 Até hoje eu não dropei a montaria Que era muita montaria de lá É... Vamos ver Vamos abrir aqui E ver o que a gente consegue Mano, se a gente pegasse também Um anel Ou alguma coisinha aqui Seria a Dream Vamos ver Pegamos o anel É isso Ciscado Equipado Aumenta Aumenta 2% o dano que você causa E cura você realiza com acertos críticos Não é ruim A corrupção também não é ruim não Mas como ela é 1 Tá ligado Quanto maior o nível da corrupção Mais forte ela é E mais corrupto você fica Então ela é bem pouca Ela é bem fraquinha Bem... Né? Mas só que dá 4% de melhoria ali A gente vai poder upar nosso... Toca acerto crítico Versatilidade Aceleração Versatilidade Vamos ver qual que ele vai substituir automático Ele tirou aceleração e versatilidade Versatilidade Ele aumenta o meu dano e cura O base E ac... E... Qual que é a outra? Aceleração é pra bater mais rápido Vamos só ver como é que fica Cara, eu tô... Eu tô bugado ou é isso mesmo? Eu tô 270% De maestria? Caraca, velho Olha isso 270% de maestria Não, tá bugado Isso aqui é bug Eu vou dar um reload Barra, reload Só pra ver, velho É possível que o meu guerre Ele tá 270% de maestria Por que que ele tá com 270% de maestria, velho Mano Não sei Eu tô de armas, né? Vocês viram no último vídeo Que eu tava de armas Ó, eu acho que vai ser isso, cara Eu... É um... Ó, eu... Ó, eu ganho mais crítico, cara A aceleração O que acontece com a minha aceleração? Nada Manteve a aceleração A Versa caiu um pouquinho Mas eu acho que realmente Aquele anel que eu equipei É melhor que esse aqui Então... Eu vou deixar ele na bag aqui Caso eu mude ideia em algum momento Olha esse item Dá... Ele é melhor pra mim Será que eu vou equipar ele? Vou pra 465? Vou pra 465, ó Mas esse aqui dá 3% de melhoria, cara Porque ele tem... Ele tem engache, né? Aí o... 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 Eu perco 2% de aceleração Cara, eu tô bobo de ver que essa... Com essa maestria aqui, velho Eu nunca vi um boneco ter tanta maestria Primeira vez na vida Essa foi a mudança do nosso guerreiro Vamos ver qual pedra que veio Pra gente fazer essa semana aí Cerca Boralos 9 Gostosinho A gente pode upar ela Vai ser tranquilo A gente bota uma galera na PT E dá esse up Tranquilidade Manos, até agora Não estamos tendo Muitas mudanças drásticas No boneco Mas... E agora Conforme você vai upando ele, né? Fica um pouco mais difícil De ter mudanças muito significativas A gente tem que dropar Um negócio mais específico Pra poder Ficar com ele mais forte Aumentar os status e tudo Teve duas semanas atrás Que a gente teve muita sorte no Monk Vamos ver se essa semana Vai se repetir E pra quem não acreditava Eu tinha feito uma set nele Eu mesmo não tava acreditando em mim Aí hoje Antes do reset Era 11 horas 10 horas da manhã Eu entrei Em uma Megamina 10 Pra fazer com a galera E a gente conseguiu fazer no tempo Eu fui pug No tempo Megamina 10 Com necrótica estilhaçante E eu curei Cara Deus, obrigado Tamo junto Velho Tá aqui, ó Ela quebrou? Não quebrou nada? Não, tinha sido no tempo Não aceito Aqui, Megamina 10 Ufa Ah, é ML ML WM é o... Cara, da WM Eu acho que é o Mansão Capelo Não é? ML que é a Megamina Tá certo Mas como estamos aqui 4, 5, 9 A gente vai pegar um item 4, 6, 5 Torcer pra ser algum desses Que estão 4, 6... Olha, tem os trinkets, velho Se a gente pega um trinket melhor Mano, vem trinket Por favor Vem trinket Com uma corrupção braba Podia vir os trinkets do Raden, né, velho? Ia ser muito show Esse trinket aqui Eu não queria perder ele Porque ele é muito bom Pra eu recuperar mana, velho Toda vez que eu tô ficando sem mana na luta Eu uso ele E eu recupero muita maninha Então ele acaba dando um sustain melhor pro Monk Vamos ver o que vai vir Eu fiz a Megamina 10 E é isso O vídeo tá ficando gigantesco Que é muito boneco, cara É muito boneco Ó, vem uma arma, né Vem uma arma 4, 6, 5 A gente já tem uma arma 4, 6, 5 Com estrelas infinitas Eu não quero matar Com estrelas infinitas Ah, estrelas infinitas 1 ainda, cara É, mas por que que veio isso aqui? Isso é uma arma? Uma massa de uma mão Por que que eu dropei uma massa de uma mão? E selão da névoa Eu teria que equipar isso E equipar uma parada na mão secundária Ó, cai pra 430 mil e teleme Tá vendo? Eu teria que equipar uma coisa na mão secundária Eu nem tenho Teria que fazer tipo isso aqui Não, não é isso aqui não Eu acho que eu vendi, será? Mas ela fala O engraçado é que ela fala Que ela é muito melhor pra mim, velho Porque ela dá acerto crítico e aceleração E o meu cajado dá aceleração e maestria Olha só que doideira Se futuramente eu dropar um trem Pra usar na mão secundária Eu posso até utilizar Mas no momento, né No momento eu tô muito no preju, velho No momento eu tô muito no preju Se eu conseguir uma arma secundária Quem sabe no próximo baú Demos azar, velhos Demos azar Mas essa semana a gente vai fazer mais míticas Com o... Ó, ferro velho Nossa, peguei duas ferro velho, cara Só porque, né Podemos fazer o seguinte também, guys Vamos aproveitar que a gente tá... Ah, 4153 4165 Lá no NPC A gente vai lá comprar agora Vou mostrar pra vocês Vocês vão chegar no NPC E vão ver as azaritas corretas Pra colocar nele Eu acho que os meus estão mais ou menos corretos, né Bruma transbordante Fonte de vida Deve ter um ou outro Que não tá bom não Eu vou trocar no peito Porque o peito meu Vai ganhar mais 15, né Vai ficar muito bom Se a gente conseguir pegar Uma azarita relativamente boa Essa aqui é muito boa, velho A fonte da vida Aumenta a minha maestria Cadê? Passa a ter chance de... Não, não aumenta a maestria não Tô viajando Ponte de essência aumenta a 714 Passa a ter chance de reduzir o recarga de chá Do fogo do trovão Muito boa Sempre remove as blusas Cara, essas aqui são boas Mas vamos tentar pegar um ali Vamos... Subir o item level dele mais um pouquinho A cura dele tá bem boa Aqui lembrando que vocês podem pegar esse selinho Pra vocês rodar em raid E as coisas, né Pode gastar gold Mas eu não tenho nem gold nesse char Tá feia a coisa A crise tá batendo Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó Eu preciso de um peito, né 4... Pra deixar tudo 4,65 Se eu pegar um peito E essa azarita tiver zoada Eu vou comprar outro peito E assim vai Até a gente conseguir pegar uma azarita boa Ó, ele vai aumentar em 10, né Mas só que quando eu colocar a equipe toda nele Ele vai aumentar em... Em 15 Quando eu colocar todos os traits Vamos ver o que temos aqui, ó Manos, isso aqui é bom, hein Sou a bruma envolvente Curo o alvo em 1.400 Vamos ver quais são os traits melhores Aproveitando que eu tô mostrando pra vocês O site do You aqui Vamos ver qual... Deixa eu fechei o site Vamos ver Em míticas O monke Como é que ele tá se saindo Vamos colocar o filtro aqui Monke Healer Vai prestar atenção no que eu tô fazendo aí Pra vocês não perderem Aí a gente vai clicar no primeiro cara aqui E ver o que ele tá utilizando De... Ó, tá vendo, ó Ele usa o chá do foco do trovão Earth of darkness Não, mas não é isso aqui, não é? É É isso aqui sim Essas aqui são os traits que ele usa, ó Earth of darkness Segunda status Increase Corruption Quando a corrupção é mais que 25 Ele aumenta meus status Com mais 72, cara Tem que tá com a corrupção acima de 25 Pra usar esse talento aqui Misty Weaver Eu acho que eu tenho mais de 1 Utilizando O ideal, então É esse secret infusion E a gente tem que correr atrás desses Esse aqui eu sei que eu já tenho Esses outros aqui também A gente pode colocar Mas vem Bem mais de boa, né? Esses aqui são facílimos de adquirir O mais difícil é conseguir os 3 E esses 2 Então a gente vai dar um bisu lá Vamos ver o que que veio pra nós Eu acho que já veio coisa errada Acho que já veio o trait errado, hein? Quem falou pra nós de... Esse da bruma? Mishpix A gente pode colocar o Mishpix Mas eu acho que o outro já tem Mas como... Esse aqui nem pediu, né? Nem... Cara, eu tô campanhando pra mudar aqui Aquele outro lá Vamos só tirar o encargo aqui Vamos ver o segundo Monk da lista O que ele tá utilizando Aí, ó Já mudou um pouco Ele tá utilizando o negócio Que quando ele ataca Ele cura, velho Isso aqui também é muito show É muito show Atacking target Revive in sun Cause your damage Em melee abilities 801 adicional Cycle damage Ah não Esse aqui aumenta o dano só Achar do foco Tá vendo? Cada um usa uma coisa Você pode escolher uma build Pra você seguir Oxi Errado Você pode escolher uma build É que se você estiver mais próximo Mas, ó Tá vendo? Aqui os caras já... Olha aqui Aumenta a versatilidade Versatilidade é bom pra cura Então É isso, guys É isso A gente já tem mais ou menos Uma noção do que a gente tem que seguir Então vamos voltar aqui no jogo Eu vou colocar esse aqui Ó, esse aqui a gente teria, ó Técnica do sol nascente Atacar um alvo com churro do sol nascente Faz com que suas habilidades de dano corpo a corpo Contra o alvo cause... Ah, isso aqui aumenta o dano Mas eu não quero aumentar meu dano, né? Quero aumentar minha cura Deixa eu ver como é que tá meus outros talentos Ó, ó Eu já tenho ele aqui Então eu posso colocar o outro Não veio muito bom não, velho Nossa, tem aqui também Não veio muito bom, viu? Não Não tô gostando muito desse straight aqui, não Mas eu vou colocar Esse aqui Chute do sol nascente Tem 25% de chance de ativar a segunda vez Causando dano físico Nossa, é só DPS no healer agora? Vamos ver qual que vai ser o segundo talento, cara Se eu vivificar, cura 1.300 pontos de vida a mais Causando dano físico Cara, não veio bom, hein? Eu colocaria esse aqui Não veio bom, erol Todos os dias eu tenho chance de curar mais Ó, esse aqui é legalzinho até Essa aqui aumenta a cura Ao último a gente coloca alguma coisinha Que aumenta a velocidade de movimento Segundo maior taxa de 8% Quando tiver cercado por 4 ou mais inimigos Eu ganho escudo Eu acho que alguma coisa assim Nem li tudo pra poder acelerar o vídeo E aqui a gente Iria pra 4.65 Se eu equipar Se eu equipar o item Eu vou pra 460 Mas como, mano? Eu tô demonstrando pra vocês Eu tenho um pouco mais de resíduo titânico E eu não gostei dos traits desse aqui Eu vou comprar mais um Vamos comprar mais um Eu preciso daquele chá Nenhum meu Nenhum Vocês viram que nenhum meu Tem aquele chá do foco? Ou tem e eu não tô utilizando? É esse aqui, ó Infusão secreta A gente pode vir Pra fazer correto também Pra fazer Pra ver se a gente tá fazendo um negócio bonitinho A gente pode vir nesse cara aqui Quero reforjar um item Jogo o item nele Reforja Sim Vou reforjar o ombro também Reforja Sim Esse aqui eu acabei de fazer Não vou reforjar não E aí o que a gente faz? A gente clica e faz de novo Ó, o chá do foco É o Dream Tá vendo? A gente tinha e não tava utilizando Aí eu posso colocar Esse aqui da Bruma Bora, Bruninha Já, 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 já Bruna Um salve pra Bruna Seus vendidos habilidades Têm chance de espalhar Azeria do seu redor Não, não gosto dessa Eu gosto desse aqui Sempre que a Bruma A renovação cura Ela cura uma taxa a mais Muito bom Muito bom Gostei Agora aqui A gente pode lançar Fonte da Essência Que consegue 300 no Maestria Esse aqui que eu tava utilizando E esse aqui é recomendado Naquele primeiro que a gente viu lá Também é nice Aí aqui Whatever Cada desgurda Reserva o escudo Ou quando estiver cercado Quanto é mais amigo Ah velho Whatever Esse aqui é mais talento defensivo Quando você chega nessa última aqui, né Melhoramos o O Zazerita do Monk Agora aqui Eu acho que eu vou comprar uma ombreira Porque essa ombreira tá muito ruim Eu vou desequipar ela Vou comprar uma ombreira aqui Tô fazendo isso no vídeo Pra vocês verem o que tem que ser feito Tá, manos Então Até vocês conseguirem fazer Os talentos certinhos De Zazerita Comprei mais um aqui Veio uma ombreirinha Vamos ver os talentos que vieram nela E assim a gente vai gastando resíduo É isso É isso Podia vir o chá do foco, né Cazulo de vida Cazulo de vida Esse aqui é muito bom Cara Do vivificar Esse aqui cura em área Quando eu uso o casulo Acho que eu fiz merda Também não tô gostando Isso aqui não Usabilidade escola Não gostei dessa ombreira também Cara Meu amigo do céu Como é que faz? Suas curas em alvos com menos Comentos de vida Tem chance de curar Aumenta a cura Quando o cara tá meio pra baixo Meio depressivo E aqui Faz saber dano Recupera pontos de vida Defeitos podem ocorrer Vou colocar esse aqui Que é diferente, né Entre essa ombreira E essa Vamos ver o que dá pra fazer aqui Vamos colocar esse do vivificar Vamos colocar o casulo O que que isso aqui faz? Não Vou colocar o casulinho Aí aqui a gente coloca essa Aumenta a aceleração E a aceleração no monkey hill É muito bom, velho Essa aqui é de dano Eu acho que essa aqui É o mais viável Aí por último O oré O oré rolar 400 de evasão A receber dano Não sei o que Vai essa E aumenta aqui O nosso Entre essa E essa Aumenta a cura inicial Da fonte de essência Isso aqui é bom pra salvar Os caras na bita Eu acho que o que eu tinha Ainda tava melhor, mano A nova não foi tão legal não Vou deixar essa aqui equipada E o peitoral O peitoral Não tá me convencendo ainda não Mas Esse talento aqui é bom Esse aqui também A Esse aqui também Quanto mais dano ele for tomando Mais ele vai recebendo cura Guys Vamos fazer o teste Essa semana Mais ou menos assim Senão eu ficar quebrando aqui Até achar o item Vai ser meio complicado Se vocês acham que a sombrilha é melhor Let me know aí Nos comentários Eu vou deixar ela aqui guardadinha Caso vocês falem alguma coisa E a gente Queira Esse aqui eu posso quebrar Cara Esse aqui 450 Eu posso lá no coisa Quebrar e ganhar mais resíduo Então Eu tenho que ficar atento nisso Essa aqui também Com certeza eu vou quebrar Porque eu peguei uma maiorzinha E é isso No Monk Foi isso que rolou Foi coisa boa Demos um puta azar Que a gente pegou uma arma De uma mão E a gente precisava Né De um item Que superasse esses 450 Aqui Foi complicado O nosso e o Tá subindo devagarzinho 990 Pra um healer Já tá gostoso Essa semana A gente vai curar muito Com ele Essa semana A gente vai curar demais Véi Não tem como Mas mano Deu pra entender O que vocês tem que fazer É isso cara Quem tá me falando aí Que tá meio preocupado Que não tá sabendo Como que vai fazer Pra deixar o personagem forte Vocês tem que seguir Porque não vai dar tempo Da gente testar coisa nova Agora não é época de testar Agora é época de a gente Pegar coisa pronta Que funciona E colocar no nosso boneco Na próxima expansão Quando eu lançar Shadowlands Aí como não vai ter meta Não vai ter nada O pessoal vai testando Todo mundo vai testar Então é importantíssimo A gente começar junto E começar aprendendo junto E evoluindo E passando as informações Tá Tudo que eu souber Eu vou passar pra vocês Igual eu tô fazendo nesse vídeo aqui É um vídeo bem explicativo Tá sendo Eu acho que o vídeo mais instrutivo De baús da semana E tô gostando Do rumo que tá tomando E a gente vai abrir O nosso último agora Que é o paladino E o paladino 1181 de IO Tá começando a ficar bom Ele fez uma 15 Quebrada Mas fez uma 14 no tempo Uma 12 no tempo Várias 10 Eu preciso fazer uma Watermord Que é a da Da velha lá É o Mansão Capelo Eu vou tentar fazer essas aqui Pra melhorar meu IO Pelo menos fazer todas as 10 Todas as 10 E vamos ver o que que saiu aqui Lembrando que A mídia que a gente fez Foi uma 12 Vai vir um item 470 Brabo O que que a gente precisa Acho que qualquer coisa 470 aqui Ó Se viesse uma luva 470 Já ia só Mel na chupeta né É isso que vai vir mesmo Certeza Ah Chamou Aí ó Meu amigo do céu Que delícia Tá bom Eu só tenho sorte no paladino Parece Meu irmão Aumenta em 4% O dano que você causa E a cura que você realiza Com acertos críticos Puta merda Mano Ai Jesus A minha corrupção também vai lá pra lua Vamos ver aqui Quanto que eu vou ficar de corruption 48 Eu preciso quebrar alguma coisa aqui Cara Eu vou ter que tirar alguma coisa Eu vou tirar aquele Da semana Passada Esse caos ecoante 3 aqui Eu vou deixar O aumento 4% do dano que você causa E a cura que você realiza Vai ser isso mesmo Aqui temos o engaste Ficou bom demais 471 Paladino Uh E os atributos também Aceleração e versatilidade Versatilidade vai aumentar Meu dano e a cura E aceleração Pra eu poder bater mais rápido Pra recarregar as habilidades Mais rápido Cara Muito bom Velho Muito bom 471 Nosso DPS Tá crescendo E eu vou tirar O caos ecoante Mesmo ele sendo nível 3 Que é aquele que dá um dano em área E eu já tenho um dano em área Bem violenta Então pode ser que eu esteja trocando Elas por elas Eu vou até trocar ali Enquanto a gente se despede desse vídeo Queria agradecer Todo mundo que assistiu Mano Todo mundo que tá esperando o vídeo de hoje Amanhã já tem vídeo programado ao meio dia Obrigado por assistirem Obrigado por deixar aí os comentários Caso você não esteja gostando dos vídeos Achando que eu tô fazendo clickbait Ou alguma coisa Pode comentar Sem dó Nem piedade Porque a gente tá aqui também Pra ouvir mais vocês A vontade que vale mais é a de vocês Do que a minha no canal Então porque são vocês que assistem os vídeos Eu só tento trazer um pouco de informação E às vezes lógico A gente vai fazer uns clickbait mesmo Porque né Precisamos fazer o YouTube Reconhecer que a gente existe Aí mano Peço desculpa Caso eu ofenda alguém Nos comentários e tal Mas geralmente eu não ofendo não Geralmente eu trato Na maciotinha E eu procuro sempre mais ajudar Do que causar incômodo as pessoas Então acho que é por isso Que o nosso canal tá indo Meio que no caminho certo Deixa eu purificar um item aqui Rapidex Vai ser o primoroso No paladino o primoroso Você tem que destacar 300 dele É o meta Ó tá vendo Eu tenho 2 Eu tinha 3 Eu tirei um primoroso Pra poder colocar esse Causecuante aqui Bobagem Já era Estamos com 0 de corrupção Porque a capa nossa Tá com 62 de resistência Vamos falar com a madre aqui Ô madre Queria te perguntar uma coisa Quais são as essências Que você tem pra hoje Isso aqui é pra você Comprar a essência pronta Tá mano Pra vocês não ter que Ela reseta Todos os dias não Acho que duas vezes na semana Terça ou quinta-feira Ou terça ou domingo Isso aqui reseta Eu não sei dizer ao certo dia Eu sei que terça-feira É um deles Olha aqui Ao receber dano Sua versatilidade Tem chance de aumentar Isso aqui é boa hein Mas eu não tenho moeda Pra comprar Então o que adianta Pulso acelerado Estrelas infinitas Olha que legal Só que é estrelas infinitas 1 Estrelas infinitas 3 É o que faz os caras Ficarem muito fortes também O que a gente pode comprar É só um pouquinho mais De resistência Pra nossa capa né Deixa eu ver Quanto que eu tô de moeda aqui 3 mil e pouco Mano Eu não vou farmar Ou vou Eu acho que eu vou Essa semana eu vou farmar sim Eu quero Eu vim falando pra vocês Eu preciso Completar essa mesa aqui ó Faltam poucos até O próximo de colocar o último aqui Depois eu vou precisar De mais 4 pontos Pra liberar Esse transmog aqui E eu vou focar isso Essa semana Porque eu quero muito Cara Isso aqui é um trem Que eu quero pra caramba Se você vier com o Raphion E falar pra ele Que você quer comprar E vier aqui nessa No coisa Olha a mochilinha cara A capa vira uma mochilinha mano Eu quero começar o Shadowlands Com essa mochilinha Nas costas gente Vai ser muito insano E a gente vai tipo Aqueles caras explorador Sabe Explorador das galáxias Mochileiro Vai ser tipo isso Manos Obrigado por terem assistido Então um beijo no coração de vocês Já tô subindo o vídeo pro YouTube Que vocês já vão ter assistido Nesse momento Quando eu tô subindo o vídeo Engraçado né Timelapse Mas é isso Obrigado E deixa nos comentários aí O que vocês acharam Do Abrindo Baús Dessa semana 4 Semana que vem tem mais E semana que vem tem uma surpresa Muito foda Que eu vou fazer pra vocês Amantes de PVP Beleza Um beijo Tamo junto Valeu guys